A SpaceX recuperou o propulsor de seu mega-foguete Starship neste domingo, após um voo de teste de quase nove minutos, quando retornava à sua plataforma de lançamento, uma conquista que pode ser um passo decisivo na reutilização desse lançador pesado. Antes que o propulsor chamado de Super Heavy tocasse o chão ao retornar à plataforma de lançamento, braços mecânicos instalados na torre, apelidados de palitos, se fecharam sobre o dispositivo, que ficou imobilizado. Por sua vez, o Starship amerissou no Oceano Índico por volta das 10 horas e 30 minutos de Brasília, repetindo o sucesso de um voo de teste realizado há quatro meses. O objetivo era que as duas partes do foguete, o maior e mais potente do mundo, fossem recuperadas e reutilizadas após cada voo, com o que a SpaceX busca lançar mais foguetes, mais rápido e a menor custo. A empresa do bilionário Elon Musk tem como meta usar o Starship para colonizar Marte, e o desempenho dessas naves é acompanhado de perto pela NASA, que conta com esse programa para levar seus astronautas à Lua. O foguete é formado pela fase chamada Super Heavy, que tem cerca de 70 metros, e em cima dela está a nave do Starship, somando um total de 120 metros. O foguete é avançado? Separation confirmed.